Música Está no ar mais um Antenados na Geral, sempre agradecendo muitíssimo a Deus pela sua presença, pela sua audiência É muito bom ter você aqui nesse dia para receber um pouquinho da graça, da palavra, da sabedoria de Deus Hoje nós vamos falar sobre a autoridade espiritual dos pais e já quero começar aqui esse programa deixando um versículo da Bíblia Sagrada, Efésios capítulo 6 Que diz assim, filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e a sua mãe, pois isso é certo Como dizem as escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe e esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa a qual é Faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos Então vamos começar aqui já com a palavra de Deus, já norteando o programa de hoje E para participar do debate de autoridades espirituais dos pais, eu convido ele que é pastor auxiliar da Assembleia de Deus da Ilha Do governador, atualmente dirige a filial da freguesia da ilha Ele é teólogo, bacharel, professor, escritor, conferencista Jean Max, meu amigo, seja muito bem-vindo, antenaz na geral Olá Pablo, que bom estar aqui outra vez, revê-lo, você é sempre elegante, chique É uma benção estar aqui, espero que hoje a gente possa contribuir um pouco mais com os nossos telespectadores Vai ser uma benção E ela também, que é cantora, ministra do Evangelho e uma das líderes do Ministério Feminino da Assembleia de Deus na Ilha do Governador Miss Helene, seja muito bem-vinda, inclusive a esposa do nosso querido Jean Max Bem-vinda ao antenaz na geral pela primeira vez Amém, obrigada Pablo, é uma honra pra mim estar aqui com vocês Uma alegria poder participar desse programa, né, que Deus possa nos abençoar aqui, em nome de Jesus E ele que é bacharel em teologia e pastor da Assembleia de Deus em Santa Cruz Sérgio da Costa, bem-vindo mais uma vez ao antenaz na geral É um prazer muito grande estar aqui colaborando junto com os irmãos E eu venho também pra aprender, né Às vezes nem tudo a gente sabe, a gente vai aprendendo de acordo com o dia a dia Nesse programa a gente, na verdade, leva mais do que a gente traz, né Acaba compartilhando aqui os ensinamentos e aprendendo muito Vamos lá A criação dos filhos é uma das tarefas mais importantes e de maior responsabilidade que o Senhor nos dá Cuidar de seres que Ele nos deu como presente requer muita dedicação, paciência e oração Existe uma autoridade sobre os pais colocada pelo próprio Deus Pois quando os pais clamam por seus filhos, Deus atende o seu clamor Hoje, no antenaz na geral, vamos falar um pouquinho sobre a autoridade espiritual dos pais Pastor Jean, o que você acha? O que a Bíblia fala sobre a autoridade dos pais? O texto que você citou em Efésios Faz um resumo do que a Bíblia diz Sobre a autoridade dos pais Os filhos são a herança do Senhor Apenas Deus pode dar filhos ao homem O homem, ele realiza o ato sexual Mas a produção, a semente da vida vem de Deus E a gente tem a prova disso, de que tantas pessoas aí tentam, tentam, tentam e nunca conseguem ter um filho, né Então, quando o filho vem, ele tem que ser considerado como um presente Foi exatamente o que a gente viu na chamada do programa Os filhos são o presente de Deus E nessa relação, há um poder místico que responsabiliza o pai diante da criação dos seus filhos E dá a ele uma autoridade de influência e também de direção O mesmo texto que diz que os filhos são herança do Senhor aos pais Ele diz também que os filhos são como flecha nas mãos do arqueiro Então, o arqueiro é aquele que diz aonde a flecha vai É claro que a mesma tensão, a mesma direção que um arqueiro dá para uma flecha Quando ele dá para outra, nem sempre elas pegam no mesmo lugar Porque as flechas são diferentes Tem uma aerodinâmica diferente E as coisas podem não serem iguais para todos os filhos Eu fui atirador do exército por muito tempo E a gente dava dois mil tiros num dia Nunca um pegava em cima do outro E o procedimento para o tiro que a gente adotava era o mesmo para todos Respiração, controle do gatilho, alça de mira, alça de visada Tudo certinho E quando ia conferir os tiros estavam em posições diferentes Porque a munição distingue uma da outra Então os filhos são diferentes Mas o pai dá uma direção geral para todos eles Pastor Sérgio Aqui tem algumas ênfases importantes Eu gosto de frisar algumas coisas Existe pai que cria filho Existe filho que cria pai Existe família perfeita Onde os filhos, o pai leva os filhos para o colégio Está entendendo? Aquela coisa bonita Normal, mas hoje em dia mudou muita coisa Existem filhos que o pai é viciado em droga E os filhos estão na igreja clamando pelo pai E é ele que vai ensinar o pai a sair da droga Em vez de filho ensinar o pai, é o filho que vai ensinar o pai Então é uma situação muito difícil De acordo com cada família, muda o exemplo Eu, por exemplo, fui criado na época muito difícil Entendeu, Pablo? Na época que eu fui criado Meu pai me botou de castigo em cima do milho Eu ficava joelhado em cima do milho Eu fui daquela época O pai tinha autoridade tremenda com os filhos Hoje eu tenho filhos também E não criei eles dessa maneira Meu filho Samuel Menorzinho é pastor A minha filha Joyce é pastora A minha filha Simone é pastora Todos os meus filhos estão tudo nessa área Meu filho Júlio é músico Então, eu sou pastor Agora, deu uma sorte Porque nem sempre o ensinamento do pai o filho segue Nós vamos ver o exemplo aqui de Samuel Samuel, os filhos deles não seguiam o exemplo do pai Seguiu a avareza E ele viu lá os filhos de Eli Que também não seguiam o exemplo do pai O pai não corrigiu o filho Não é aquele problema todo Na hora da guerra o filho queria que Deus fosse com ele E nós estamos vendo aí hoje em dia Também fica na internet Fica no colégio A educação dos filhos Aí o pai não pode mais educar o filho Quem vai dizer que seu filho vai ser Homem ou mulher É o colégio Então, está mudando muito Achei bacana Uma senhora que falou Olha, o meu filho O meu filho não brinca de boneca O meu filho não brinca Não veste roupa rosa Aí o pessoal Por que? Não tem nada Não, meu filho não Meu filho vai vestir roupa azul O meu filho vai brincar de carrinho De jogo de bola Eu vou ensinar meu filho Até ele ter uma idade adulta Enquanto está na idade da inocência Eu vou cuidando dele Enquanto chega na idade adulta Aí ele escolhe o que ele quiser Mas quem vai determinar O que meu filho vai ser no futuro O sexo dele O que ele vai seguir Está entendendo? Tudo isso é eu Não é o colégio não Ela falou bem claro Eu sou serva de Deus E quem vai determinar sou eu Miserlene A gente percebe que No século XXI O mundo que a gente tem vivido Parece que os valores Têm sido desfeitos Parece que os filhos de fato Não têm respeitado muito seus pais Inclusive a gente sabe Que é até a culpa dos pais A ausência dos pais Você vê aquele jogo da baleia azul Que surgiu aí Pessoas jovens, adolescentes Se matando Que são filhos de pais órfãos Pais que não doutrinam Que não cuidam Que não ensinam seus filhos Acaba gerando filhos Rebeldes, desobedientes Depressivos Qual seria a sua orientação Para o povo brasileiro Que tem seus filhos Não estão conseguindo Governar eles como deveriam Como é que a gente deve Um cristão Uma família cristã Deve governar A vida dos seus filhos Ensinando a palavra de Deus Qual seria o princípio? O caminho? É, na verdade A palavra do Senhor diz Ensina o menino No caminho em que deve andar E até quando envelhecer Não se desviará dele Então, o que a gente vê aí? As pessoas estão querendo Se privar deste ensino Porque, na verdade Esse ensino Ele dá um certo trabalho Entre aspas Não deveria ser visto Dessa forma Porque a palavra de Deus Ela está aí Para nós Nos espelharmos Para nos guiar Para nos dar um norte Para ser uma bússola O mundo espiritual Ele funciona Com princípios Princípios Que o próprio Deus Estabeleceu O próprio Deus Criou esses princípios Estão todos ali Expostos na sua palavra Então, em obediência A palavra de Deus Isso é possível As pessoas se humilhando Aos pés do Senhor Se sujeitando a Deus A Bíblia fala Sujeitai-vos, pois, a Deus Resistir firme ao diabo E ele fugirá de vós Só que as pessoas Elas hoje Não sei se eu posso dizer hoje Eu acho que Enquanto ser humano Desde sempre A partir do momento Que o homem caiu no pecado E fez a escolha De desobedecer a Deus Ele abriu essa legalidade Para o inimigo E a Bíblia fala Que o mundo jaz no maligno E o que eu tenho visto hoje É realmente Essa manipulação demoníaca Sabe? Existe Eu vejo assim Porque existem pessoas Que falam assim Ah, para certas pessoas Tudo é o diabo Tudo é o demônio Tudo bota a culpa No diabo Com certeza Nem tudo é ele Porque Precisa da nossa Autorização Da nossa escolha Da nossa permissão Porque Deus nos deu isso Deus nos criou Com essa escolha Com esse poder Com esse presente Eu sempre falo isso E os homens Infelizmente Eles acabam Pendendo Para escolherem Fazer aquilo Que eles acham Que eles têm que fazer E não se guiar Pela palavra de Deus E isso dificulta Na educação dos filhos Acabam Deixando que os filhos Tomem a frente Que os filhos Decidam O que querem fazer Porque na verdade Isso dá É um certo comodismo É mais cômodo Vocês acham que existe Uma concorrência Muito grande Hoje em dia Para os pais Liderarem seus filhos Instruirem seus filhos Na palavra Eu digo isso Porque eu percebo Até dentro da igreja Mesmo Na nossa igreja Tem muitas crianças Ali Ano passado Nasceram muitos bebês E nesses dois Três anos atrás Eu vejo As crianças Ali com Tablet na mão Telefone na mão Eu vejo Que aquilo ali Na verdade É os pais Querendo colocar Responsabilidade Num tablet Num celular Para passar o tempo Da criança Mas às vezes Não pensa o mal Que ela está gerando Para aquela criança Uma dependência O dia desse aí Eu estava lanchando Com a minha esposa E mais um casal Da igreja Aí a criancinha Acho que de dois Três anos Três anos e pouquinho Mais ou menos Ela botou o dedo no celular Dizendo Vai celular Vai celular Rápido 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 Parece que essa tecnologia Que a gente está vivendo hoje Está gerando crianças ansiosas Sem paciência Vocês acham que existe Uma concorrência grande Com a tecnologia? É Pablo O que acontece A gente primeiro Tem que pautar a diferença Entre instrução E educação O pastor citou aqui O exemplo De uma senhora Que foi a público E o objetivo dela Naquele dia Era dizer A educação é comigo Quando eu ponho O meu filho na escola Eu quero que vocês Apenas instruam ele Nas disciplinas Que vão ser interessantes Para a sua vida acadêmica Mas a educação É aqui em casa Então ela falou isso Porque respeita Princípios Que a palavra de Deus Estabelece Cabe aos pais A educação dos filhos Mas o diabo Veio construindo Ou melhor Veio destruindo Essa consciência Primeiro Com a figura Do próprio Aio O Aio na Bíblia Que inclusive Já é uma figura Que aparece na Bíblia O Aio Ele respondia Pela criação do filho É o pedagogo O pedagogo Então o pai Ia para a lavoura A mãe estava lá Parindo Os seus outros filhos Amamentando os menores Cuidando da casa Esperando o marido Chegar com a comida pronta E o Aio O pedagogo Se responsabilizava Não só pela instrução Mas também Pela educação dos filhos A gente vê isso Bem claro Na figura Dos filhos de Davi Davi não conhecia Os seus filhos Mais de 70 Era o número deles Ele nem conhecia Todos eles direito Mas tinha lá Os seus Aios Responsáveis Pela educação Dos filhos de Davi E o fruto disso A gente conhece Como é que a família De Davi terminou Depois da criação Do Aio Nós temos aí A questão das escolas Os Aios foram substituídos Por escolas E aos poucos A escola foi assumindo Um papel que era da família Até pouco tempo atrás Quando eu era garoto A escola não me educava Ela me influenciava muito Mas não me educava A educação ainda Era dos meus pais Mas hoje Como você já disse aqui A coisa inverteu A escola não está Instruindo como deveria Nós não temos alunos Com a mesma capacidade intelectual Que tínhamos Há 15, 20 anos atrás Em séries comparadas Mas a escola está Doutrinando as crianças Educando elas Como bem entende E isso está sendo horroroso Somado à escola Nós temos hoje Uma televisão Nós temos hoje Uma internet Nós temos hoje Um tablet Um celular Tudo isso Cumprindo o papel Que era de uma figura só Do pai Esse era o papel dos pais Mas hoje ele está delegado A essas várias facetas Da modernidade E a criança Ela não sabe mais O que é Nem como se portar Diante de uma família Isso é muito sério Olha esse primeiro bloco Foi para quanto O papo ainda vai rolar Muitíssimo aqui Que esse assunto É pertinente Para a sua vida Você que é pai Você que é filho Você que está pensando Em gerar o filho Precisa dessas instruções Que o Antenados Na geral Está aqui abordando No dia de hoje Vamos para um break Um rápido intervalo Mas voltamos já já Estamos de volta aqui Para o segundo bloco Do Antenados Na geral Sempre incentivando você A participar conosco O telefone passa debaixo Da sua telinha Anote ele aí No seu Android No seu iPhone Queremos a sua participação Manda para mim aqui Uma mensagem de texto Grava um vídeo No WhatsApp Sugere temas Para que possamos abordar Tem muita gente Que vem no meu inbox Pedindo Trata disso Trata daquilo Isso é bacana É importante a sua participação Patrimônio da Voz Novas E a sua audiência Lembrando que Esse programa Vai para o nosso canal Que tem no Youtube Eu não posso esquecer De te incentivar A visitar o nosso canal Todos os nossos programas Nós colocamos ali Para você rever Curtir Compartilhar E ser muito abençoado Em nome de Jesus Pastores Vamos lá Pastor Jean Como filho Vamos pensar agora no filho Como é que o filho faz Para honrar o pai O que é honrar pai Honrar pai É obedecer tudo Que o pai diz Até as coisas ruins Que o pai manda Ou não Porque tem essa dúvida Como é que eu faço Para honrar o meu pai Será que eu tenho que me submeter A todas as petições Os desejos do coração dele Isso é honrar o pai Ou honrar o pai É outra coisa Não Pablo A Bíblia diz Que nós devemos amar a Deus Acima de todas as coisas O próprio Jesus Ele diz assim Que se você amar mais Seu pai Sua mãe Seu filho Sua filha Mulher Ou marido Mais do que a mim Você não é digno de mim Então assim Quando a coisa conflita Com a vontade de Deus Eu sempre vou optar Pela vontade de Deus Ela vem em primeiro lugar Mas é um mandamento Da Bíblia É o quarto mandamento É o primeiro compromessa De que eu devo honrar Pai e mãe Para que se prolonguem Os meus dias sobre a terra É preciso esclarecer Que a palavra honrar Ali é sustento Faz referência A questão financeira Então Nenhum filho Pode desamparar o seu pai Na velhice Paulo fala a Timóteo Que se alguém Não souber cuidados Da sua casa É pior do que o infiel E negou a fé Então Aquele filho Que abandona o seu pai Num asilo Que despreza aquele Que a vida inteira Ele sustentou Ele destruiu É pior do que o infiel Então nesse sentido Não há desculpa Para o filho Ele precisa entender Que agora Que ele tem a força Do trabalho E o seu pai Não tem mais Cabe a ele Devolver Vamos colocar assim Tudo que o pai Fez por ele Também Traz a ideia De uma obediência A Bíblia manda Os filhos Obedecerem Os seus pais Porque quem obedece O seu pai Está honrando também Está honrando também E com essa obediência Pautando apenas Aquela questão De não conflitar Com a vontade de Deus Com essa obediência Ele vai prolongar Os seus dias Sobre a terra Eu Esses dias Eu estava comentando Com alguém Que o homem Nasce com uma capacidade Genética De vida Um exemplo aqui Deus me deu uma capacidade Para ir até os 100 anos E Jesus falou Ninguém acrescenta Um dia na sua vida Então ninguém pode acrescentar Só que O mau comportamento A má alimentação A falta de sono Vai quebrando Esses 100 anos Vai caindo para 90 80 e tal Quando um filho Obedece os seus pais Ele aumenta Esse potencial Ele começa a chegar Mais perto daquilo Que geneticamente Foi capacitado para ir É uma questão Mais extensa Precisaria de mais explicação A longevidade A longevidade No antigo testamento Também tinha a ver Interessante falando sobre isso Que naquela época Se havia uma lei Que se os filhos Desobedecessem os pais Eles eram até Poderiam ser mortos Poderiam ser mortos Então era questão Mesmo até De sobrevivência O filho obediente Sobrevivia Não morria mais cedo Escuta bem Quando chega algum problema Para mim Como esse Chega terrível Aí as pessoas falam assim Pastor Só vem maremoto Para o senhor O senhor não tem medo não Falei assim Eu aprendi com o Pablo Esse Pablo aqui? Esse Pablo Tem muitas medalhas Surfista Ah é verdade O que você aprendeu com ele? Que quantas pessoas Estão correndo De onda alta O Pablo está procurando Onda alta Para surfar Olha aí É mistério Então Deus me fez Um surfista Entendeu? Um surfista Gente Quando eu falo alguma coisa É até uma coisa Meia polêmica Que o programa Não vira realmente Uma palestra Vira um debate mesmo É com relação É o seguinte Existem filhos Que odeiam o pai E não honra o pai Porque o pai Fez coisas graves Largou a mãe Arrumou uma amante O filho ficou pobre Ele tinha uma vida Abençoada Entendeu? E esses problemas Vão lá para dentro Da minha igreja E tem pastores Que não querem pegar Essas coisas Entendeu? Não sabem aconselhar Não sabem o que fazer Aí eu falo assim O Deus que eu sirvo Não é um obreiro De obras prontas Ele pega a pessoa Do mundo Com a vida toda Enrolada Ele tem o poder De colocar as coisas No lugar Agora O que diz No livro de provérbio? Não havendo sábio A direção O povo cai Mas na multidão De conselheiros A segurança Então para aconselhar Uma pessoa Que está traumatizada O jovem Ensinar ele A liberar perdão Ele já está doente Espiritualmente Está entendendo? A alma dele Já está terrivelmente Abatida E ainda tem que liberar Perdão para um pai Que ainda está longe Que abandonou ele Quando criança Ele não teve infância Ele queria soltar pipa Jogar bola de gude Teve que trabalhar cedo Ele começa a falar E depois ainda encontra O pai Na rua Bêbado Entendeu? Ele ainda tem que orar Pelo pai E levar para dentro Da igreja Então Aí vem aquela palavra Honrar o pai Quando se fala em honrar A gente entende muito Lá no aniversário O que é honrar Então parte o bolo É você dar o primeiro pedaço Para quem você tem Mais honra Geralmente é para a mãe É para o pai Então honrar pai e mãe Não diz mãe e pai Diz pai e mãe O homem está todo quebrado Está desviado Fez mal a você Mas mesmo assim O jovem tem que honrar o pai Porque há um mandamento Na vida Daquele jovem Que quando ele também tiver com filhos Entendeu? Ele vai saber doutrinar Porque há exemplos Que nós pegamos para nós De coisa ruim Tinha dois filhos O homem tinha dois filhos Bebia Os dois filhos É Um lá encontrou na rua Por que você está bêbado? Ah, segue o exemplo do papai Porque O papai bebia Batia na mamãe Então seguiu o exemplo dele Estou bêbado também aqui na rua Aprendi a beber Isso que ele me ensinou Encontrou outro irmão dele Outro irmão advogado Vivendo bem Com a família Por que você conseguiu Essa vida todinha Bonita Ah, segue o exemplo do papai Ué, mas o teu irmão Diz que Teu pai era um bêbado O exemplo que ele deu É beber Pois é Eu segui o exemplo do papai Para eu não ser Nunca igual a ele E nunca fazer aquilo Que ele fez Eu estudar Trabalhar Ser diferente O exemplo que eu segui Foi esse E eu estou honrando O meu pai Eu estou honrando Todo aniversário do meu pai Está eu lá Todo dia dos pastos Está eu lá Ele bêbado Eu vou lá Abraço ele Porque assim eu vou fazer Ele ir para a igreja E Deus mudar a vida dele O pai tem a ver com Arrancar o melhor dele E se materializar em mim Para que ele veja em mim O melhor que há dentro dele As coisas ruins Eu não Não sigo Mas as boas Eu materializo na minha vida Eu estou honrando Meu pai É isso que eu ia falar O pastor colocou bem Essa situação da questão Da honra também Porque muitas vezes A gente vê um presidente Da república Por exemplo Fazendo um monte de coisas erradas Mas eu não tenho o direito De chegar lá na cara dele Apontar o dedo E dizer o que eu acho Que ele tem que ouvir Porque senão Isso vai ser um desacato A autoridade Vou sofrer o agravo As consequências Dessa minha atitude E o pai e a mãe Eles sendo autoridade Sobre a nossa vida O comportamento É basicamente o mesmo Eu não tenho o direito De apontar o dedo No rosto do meu pai Da minha mãe E querer dar lição de moral Neles E dizer o que eles Têm que fazer De certo ou de errado Eu acho que essa honra É isso É eu ver O que está de errado Não seguir Não seguir Aquilo de errado E procurar Levar a Deus Orar Entregar na mão do Senhor Se eu não sou evangélico Existem muitos filhos Que não tem a prática Da oração Não aprenderam isso De berço Mas isso não dá o direito O fato de um pai De uma mãe Ter uma atitude errada Como o pastor falou Pai beberrão Viciado Isso não dá o direito Ao filho De afrontar esse pai De desonrar Eu acho que desonrar É isso É querer Tomar um lugar Que não é do filho Sabe Mislene Fazer uma pergunta Para você aqui também A oração de uma mãe Tem efeito Um poder maior Do que A oração de uma mãe Tem efeito Um poder maior Sobre a vida Dos seus filhos Será que é a oração da mãe Eu sei que a palavra da mãe A sensibilidade da mãe Ela é muito importante Eu já passei por isso Na minha adolescência Eu gostava de uma menina Minha mãe falava Aquela menina Não é para você Não vai dar certo Aí eu Quebrava a cara Sobebecia A mãe Não dava certo Parece que a mãe tem um espírito De profecia Sobre a vida do filho Que quando a gente obedece A gente sai bem na história Diz que A figura da mãe Se assemelha Ao Espírito Santo Assim como o pai Ele é equiparado A Deus Deus pai Deus ele se compara Com o pai Ele Jesus quando ensinou As pessoas a orarem Ele disse Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja teu nome Então ele quer Ser reconhecido Como pai Ele quer que a gente Se faça filho dele Através de Jesus Cristo E o Espírito Santo Se assemelha ali Com a mãe Ou papel do Espírito Santo Digamos assim Então acho que toda mulher Realmente Deus deu às mulheres Esse Esse sentimento Esse discernimento De Acho que enxergar lá na frente Ou ver o que está por trás Das coisas Das situações Parece que as mulheres As mulheres Elas são dotadas Dessa percepção Mais aguçada Das coisas Quando elas falam Poxa Bem que Bem que a Misilene Falou Mas a oração Realmente Ela pode muito Em seu efeito A oração De uma mãe Tem um corinho Que fala assim É meu Somente Meu Todo trabalho E o teu trabalho É descansar em mim Na verdade Eu lembro muito Daquele filme Quarto de guerra O quarto de guerra Que a coisa difícil A gente tem que deixar Para Deus A gente tem que Realmente Se dar Se permitir Esses momentos Com Deus Em oração Levar as coisas Em oração Diante de Deus Muitas coisas Não adianta Falar com o filho Não adianta Você querer Porque o filho Não está tendo A mesma visão Que você O mesmo pensamento Que você Então quando você Vai para o joelho E você coloca Aquela situação Diante do Senhor O próprio Deus Ele se encarrega De ministrar No coração Daquele filho Aquilo que tem que ser feito É isso aí Você que de repente Está esperando A resposta de Deus Para se relacionar Com um homem Ou com uma mulher Não sei De repente você está aí Esperando Sua mãe Está dizendo que não Se ela Disser que não Meu filho Por favor Obedeça a sua mamãe Eu sempre digo assim Quando Deus mandar você sentar Nem procura a cadeira Cai no chão logo E obedece Porque a vontade de Deus É boa, perfeita e agradável Então a mãe Que é o melhor Para os seus filhos Isso eu tenho certeza Mas Helene Falando aqui sobre A oração da mãe Eu lembro que no início Da minha conversão Pastor Jean Minha mãe orava Dentro do meu quarto Lá com uma camisa branca Orando E eu estava na boate No mundo Surfando Fazendo tudo O que era de pior Na minha juventude A gente tinha uns 18 19 anos Hoje estou com 34 Vou fazer 35 agora E ela orando Aí Deus falou com ela Abra a minha palavra Em Isaías 40 Ela sentiu aquela Percepção espiritual Quando ela abriu Disse Estava escrito o seguinte Prepara um caminho Para o Senhor E os montes serão Aplainados Exatamente isso Que Miserlene está falando Deus falou com ela Olha, cuida da minha obra Porque do teu filho Quem cuida sou eu E aí Foi o que Deus fez Hoje sou casado Pastor Estou aqui Apresentando para o Brasil Todo Testemunhando O poder da oração De uma mãe É, e o que a palavra diz Que É Esqueci O Jean não falou ainda Não, Jean A esposa já Deu um bom testemunho aqui O que você acha Da oração dela? Toda hora A gente está vendo aí Filhos e filhas Muitas histórias Dentro da igreja Que Só estão sendo vividas Porque mulheres Mães Oraram pelos seus filhos Você tem a sua Eu tenho Eu tenho conhecimento De muitas histórias Iguais a essa Gente que se não fossem Os joelhos das suas mães Hoje estariam mortos Gente que se dependesse Da honra Da dignidade que tinham Se fossem colher Os frutos Dos seus comportamentos Teriam se destruído Como seres humanos Né Mas não tiveram esse final Porque As mães estavam orando E eu vejo essa aqui E a palavra diz Essa é a palavra de oração Eu sempre digo A minha esposa Quando eu prego E falo sobre ela Digo que ela não apenas Canta lindo com a voz Mas ela canta com a vida Então O Jean Que é o esposo Da Pode testemunhar mais A palavra A palavra diz que A nossa luta Lá em Efésios 6 Diz que a nossa luta Ela não é contra Carne e sangue Mas é contra Principados e potestades Contra dominadores Desse século Então o que a gente Tem que perceber É que muitas coisas A gente tem que ganhar É na oração mesmo Não adianta você Bater de frente Com um filho Com um irmão Com um parente Com quem quer que seja Tem que usar a autoridade Que o Senhor nos deu E guerrear no mundo espiritual Repreender Até aquele bloqueio Muitas vezes Uma venda Nos olhos do filho O filho se perde Se deixa levar Pelos conselhos Dos amigos Pelos conselhos Do mundo Pelo próprio inimigo Mesmo Engano na mente Porque realmente O inimigo Contra quem nós lutamos É covarde Se a gente não se Se a gente não se apropriar Dessa autoridade Que o Senhor nos deu Da ajuda de Deus Da ajuda do Espírito Santo A gente não vence não Eu tenho uma perguntinha Para o pastor Sérgio Mas essa vai ficar Para o outro Próximo bloco Viu? Você que está aí Gostando, aprendendo Querendo ensinar Seus filhos Antenados na geral É o programa Que exalta a palavra de Deus Que ensina o Santo Evangelho Não saia daí Tem mais dois blocos Antenados volta Já, já Estamos de volta aqui Para o terceiro bloco Do Antenados na geral Falando sobre um tema Muito importante Que é a criação dos pais Em relação aos seus filhos E a obediência dos filhos Em relação aos seus pais Porque a promessa de Deus É a bênção de Deus É a ordenança divina Viu? Existem muitas bênçãos Que se derramam Sobre a sua vida Se você é filho Obedece aos seus pais E honra aos seus pais E se você é pais Honra também aos seus filhos Quero fazer aqui Uma perguntinha Para o pastor Sérgio Que eu terminei No último bloco Acabou estourando O tempo Mas vamos lá Pastor Sérgio O sacerdote Eli Negligenciou A conduta De seus filhos Podem os pais Também negligenciar Essa autoridade? Ele só não negligenciou Mas ele matou os filhos Ele matou Quem matou Foi ele Entendeu? A Bíblia fala Exatamente assim Tem muita gente morrendo aí Meu povo Está sendo destruído Por falta de conhecimento E diz que ele não repreendeu Seus filhos Aí Como ele não repreendeu Chegou uma hora Que Deus também Não queria mais repreender Porque está dizendo na Bíblia Que Deus não queria mais repreender Ele Porque queria matar ele Queria matar os dois Entendeu? Quando o pai Não ensina muito o filho Não repreende o filho Chega uma hora Que Deus tem o basta de Deus Então por isso Que tem muitos jovens morrendo Ah O filho faz isso Faz aquilo O filho vira bandido Depois outro filho Vai para as drogas Vai para o baile Não volta Volta três dias depois Aí a mãe não fala nada Chega Vou visitar minha colega ali Aí visita esse colega Faz a segunda visita A terceira A quarta visita A menina chega Fala Olha mãe Eu estou com Um problema A menina que eu estou visitando agora Estou apaixonada por ela Quero casar com ela E a mesma coisa com os homens Vai visitando O quarto do colega Depois diz Estou apaixonado O pai não fala nada Ele vai matar Os seus filhos Diz que Deus Preservou o faraó E disse assim Por isso eu te preservei Faraó Para que eu pudesse Glorificar o meu nome Através de ti Que nenhum Nenhum Tinha um homem na terra Que poderia afrontar Deus A não ser ele Essa Diga Termina Então Na Bíblia relata Que nós somos agora Esses sacerdotes Somos sacerdotes Profetas e reis Na nossa casa Nós temos que orar Pelo nosso filho Sacerdote quer dizer Eu tenho que interceder Diante de Deus Pelo meus filhos Profeta Quer dizer Sacerdote É Deus Nos usando Para representar A nossa família Diante de Deus Profeta Já é Deus nos usando Para ser a boca de Deus Para a nossa família E rei É sinal que eu tenho que governar A minha casa O cabeça da casa É o homem Assim como o Cristo É o cabeça da igreja Então tem que partir do homem Mas tem Quando o homem está firme Quando o homem não está firme Tem que partir da mulher mesmo Então será que essa geração mimada Essa geração Nutella Essa geração aí Que tudo reclama Chora por qualquer coisa Depressiva Né Jovens Tão Tão romantizados Sensibilizados Será que isso tem a ver Com uma negligência Do pai Da autoridade paterna Pode ser isso também Porque eu vejo Isso influencia Na próxima geração Da igreja Um povo sensível Se Deus não der Fecha o bico Sai da igreja Reclama Murmura Fica dentro do quarto Aí Que geração é essa Será que a gente pode colocar Culpa na negligência De uma autoridade paterna Né De um pai chegar ali E honrar o filho Ensinando ele No caminho que deve andar Como é que a gente pode entender Essa geração aí Depressiva Sensibilizada Que valoriza a ética Da estética Que o que vale mais É o que aparenta Não o caráter Né Eu estou vendo Eu estou vendo uma geração Que me preocupo com isso Por isso que esse programa Aqui está pregando Para o Brasil inteiro Para instruir as famílias A liderarem seus filhos Com a autoridade de Deus Divina Que os pais possam Também não tem o que dizer Ou é melhor nem dizer nada Porque uma atitude Vale mais que mil palavras Mas existem pais que tem Tem exemplo para dar Mas não tem força para falar Porque além de exigir exemplo A liderança também exige coragem Coragem para confrontar As vontades individuais Principalmente a nível familiar Então assim Essa tarefa de disciplinar De repreender De privar um filho De alguma coisa De castigar Né De a Bíblia diz Para castigar com vara Inclusive E a gente vê Uma sociedade hoje Que não permite mais isso Entendeu Um pai que Chegar a dar Uma surra Umas palmadas No seu filho Ele é considerado Um agressor Ele pode ser preso Né E tem filho aí Que olha na cara do pai Você não toca em mim Senão eu vou ligar Para a polícia Entendeu E um pai diz Para o filho Que falou isso aí Liga para a polícia É bom que você fica órfão Eu fico dois anos lá dentro Quando eu sair Entendeu Eu vou viver E não vou ter despesa Mais com você E você vai procurar Um outro pai Num abrigo Então a gente tem que entender Que o modelo Que funciona É o da Bíblia Por mais que seja Constrangedor Porque é constrangedor Você chamar a atenção Do seu filho Vai dormir Levanta da cama Desliga esse celular Sai da frente Dessa televisão Pega o livro Para estudar Isso é muito desgastante E a vida fica difícil Se você toda hora Tem que falar a mesma coisa Mil vezes É muito mais cômodo Que você chegue em casa Entra e sente na televisão Pega o seu controle E fique vendo o mundo Passar na tela Enquanto o mundo Desaba dentro da sua casa Mas nós Que temos O temor do Senhor No nosso coração E pensamos Em ter uma família A exemplo Do que a Bíblia sugere Infelizmente Nós temos que estar dispostos A termos esse Desgaste Em favor Da edificação Da nossa casa E da conservação Da nossa descendência A vara A exortação A palmada Hoje dentro de casa Porque tem Tem palmadas Tem a vara Que a Bíblia fala O provérbio fala sobre vara Corrigir o filho Às vezes é uma questão Mesmo pedagógica Tem casos Que é violência doméstica Que aí foge Do extremo E não é o que a gente Está falando aqui A violência doméstica A própria Bíblia prevê Mas a vara Prevê um freio Para isso Não mate Não fira Ela está deixando claro Que aquilo tem que servir Para edificação Entendeu Não para criar marcas Não para ferir o seu filho Matá-lo Alguma coisa desse tipo Eu acredito também Que com relação a isso Existe uma idade Apropriada Para Que a Bíblia fala Corrige o menino Com vara Isso me faz entender Que uma criança Que Não tem Assim ainda A capacidade De aprender Uma percepção De entender O que o pai E a mãe Está falando Acredito que Uma criança De um aninho Dois aninhos Três aninhos De idade Você ir ali E demonstrar Para ela Através de um tapa Ou de uma insatisfação Sua Que o que ela fez Não está certo Para quê? Para que o pai E a mãe Possam Se imporem Que eles possam Deixar claro Olha Você tem que me obedecer Você tem que fazer O que eu quero Que você faça Não vou fazer O que você Quer que eu faça Eu acho que Isso tem que ficar Muito claro Para a criança Desde muito Pequenininha Sabe Que a quem Ela tem que seguir A quem Ela tem que obedecer Ah eu tenho que obedecer O meu pai E a minha mãe E como que ela Vai fazer isso Eu vou chegar Para uma criança De um ano E vou fazer Um discurso Vou dar um sermão Na criança De um aninho De um ano e meio Dois anos Três anos De idade Acho que Três anos Já dá para a criança Entender alguma coisa Mas tem coisa Que o pai E a mãe Vai ter que chegar ali E sem a ira Sem se deixar Dominar pela ira Que a palavra de Deus Fala Ireis Mas não pequeis Não se ponha ao sol Sobre a vossa ira Então a gente Não pode se irar A ponto de perder A cabeça E sair espancando Um filho Toda disciplina Tem que vir Com o tempero Do amor Não é pastor Sempre tem que ter O tempero Do amor Na minha casa Eu criei meus filhos Muito diferentes De hoje em dia Primeiro que os crentes Celulares Os crentes internet Não sabem jogar bola Eles não tem Comunhão Não tem comunhão Com os colegas Na rua Entendeu Não tem nada disso E já naquela época Estava difícil Porque era ferroviário E chegava em casa Cansado Aquela coisa toda Aí eu falava assim Poxa vida Vou dar um brinquedo Para o meu filho Que o meu filho Quer brincar comigo E o meu filho Samuel Que hoje em dia é pastor Falou comigo uma palavra Que me comoveu muito Ele falou assim Pai Brincar com o senhor É melhor do que brincar Com todos os brinquedos Aí eu fui lá E larguei todos aqueles brinquedos E fui brincar com ele E eu fico muito preocupado Com essa geração Que a educação Das crianças Não é mais o pai que dá É a internet É o colégio É o colega da esquina O pai hoje em dia Ele foi criado Ele foi criado Numa época Hoje nós estamos Em outra época As leis Dos homens Ela protege a criança Entendeu? Ela diz que não pode Bater na criança Se você bater Mas não tem nenhuma lei Para proteger os pais Então tem filho Já dando na cara do pai Gritando com o pai Botando o dedo Na cara do pai E afronta E diz assim Não em certos locais Onde tem educação melhor Mas tem locais Difícil E se me bater Eu vou na delegacia Tem filho Que está prendendo o pai E faz o que quiser E acabou Então O conselho que eu dou Ao cristão A pessoa que não é cristã É que a educação bíblica É a melhor educação que existe O temor do Senhor Tem pai que ele Não deixa o filho Participar de nada do mundo É prende os filhos Para não se contaminar E tem o pai Que já prepara o filho Com a educação Para enfrentar o mundo Aí ele passa A ter um temor de Deus Ele passa a ter um temor O amor ao pai Escutar o pai Atender o pai Qualquer lugar que ele chega Ele escuta a voz do pai Epa Meu pai falou isso Meu pai falou aquilo Então é um filho Que vai ser criado Na doutrina do Senhor Muito bem Vamos para um intervalo Nesse momento Temos mais um bloco Para a gente finalizar Com chave de ouro Você que está assistindo O Antenados na Geral Não pode perder Vamos para o intervalo O Antenados volta já Já O Antenados na Geral Está de volta aqui Para o quarto e último bloco Falando sobre A educação dos pais Aos filhos Em meio ao século Que a gente vive Uma rebeldia Uma liquidez dos valores A gente precisa aprender Como liderar Cuidar Ser autoridade Na vida dos filhos É importante a gente pensar O seguinte Que eu vejo também Às vezes O pai também Mimando muitos filhos Dando tudo O que o filho pede Achando que isso é amor A gente tem que aprender O que é amar Porque às vezes Eu Meu pai sempre Quis me amar Me dando tudo Ele viajava O mundo Aí voltava Trazia tudo De todo lugar Só que aí Minha mãe Me ajudou A me criar Para não me tornar Um mimado Que eu vejo Que se a gente Dê tudo Para o filho O filho Fica mimado Fica dependente Fica Então assim Como é que a gente Pode amar Até que ponto A gente tem que dizer sim E até que ponto A gente tem que dizer não Para o filho Para não gerar Um filho mimado A Bíblia Sagrada Nos ensina A governar Nossa casa Com sabedoria Então Amor Não é dizer sim Para tudo A gente precisa Aprender a dizer não Como é que a gente faz Quando a criança Está chorando 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 Não Não Aí o pai vai Às vezes cede E dá para poder Parar de chorar Quando na verdade Se você é dessa Você está fazendo Até um mal Aquela criança Por incrível que pareça Determinados choros Dos filhos Não deveriam incomodar Os pais Mas infelizmente Pai e mãe Alguns têm medo Da cara feia do filho Têm medo Pirraça Irrita o ouvido Eu me lembro Que algumas vezes Eu fiz vista grossa Mesmo Coloquei um tapão No ouvido Tinha consciência Que estava tudo bem O filho está alimentado Está tudo bem Não está faltando nada Está com saúde Está esperneando Está chorando Por quê? Então eu algumas vezes Fiz isso Outras vezes Fui lá e corrigi E falei que não era Para fazer aquilo Então os pais Eles não devem ser eximidos As suas responsabilidades Se você dá tudo para o filho O filho fica mimado Assim como Deus trata a gente também Deus não dá tudo Que a gente Ele também Os filhos precisam viver Suas próprias experiências Precisam se descobrir Para valorizar Para valorizar Você vê Um filho de um homem rico Não generalizando Estou contando um caso específico Um filho de um homem rico E um filho de um cara que é pobre Você vê O filho que ganha tudo Ele não tem tanta garra Para valorizar Para correr atrás Porque já tem tudo na mão Agora o cara do nada Ele vai lutar com todas as forças Você vê que a maioria dos presidentes Desses grandes empresários aí Geralmente São filhos Vieram de baixo Muitos testemunhos aí Vieram de baixo Porque sabem o valor Da perda Do não ter Acho que a gente tem que aprender A dizer não Dos nossos filhos Então é exatamente isso Ninguém gosta de ouvir não E porque não gostamos de ouvir não A gente também tem Pouca estrutura Para dizer não Nós nos colocamos No lugar dos filhos Principalmente pais Que tiveram uma vida Muito privada E agora ele tem uma vida Próspera e abençoada Ele quer poupar os seus filhos Daquela dificuldade Que ele teve Só que Uma vez que ele poupa Os seus filhos Ele não permite Que o seu filho Chegue a ser O que ele é Justamente porque Ele não soube O que é dificuldade Não sabe o que é Lutar por alguma coisa E Essa Essa fibra Essa garra De lutar por alguma coisa Que a pessoa quer Ela é fundamental Para o cara Se sentir gente Para o homem Se sentir homem Para a mulher Se sentir mulher Dar valor Aquilo que tem na sua mão E Esse é um prejuízo Que filhos De pessoas mais ricas Costumam ter São poucos Os pais Que Hoje são prósperos Que sabem fazer Os seus filhos Dar valor Que tem Nós temos um amigo Que Ele hoje é um cara Muito próspero Veio de uma pobreza Muito extrema Mas se tornou Um cara muito rico E ele Tem dois filhos Homens E ele disse assim Não Os meus filhos Não ganham nada Entendeu Porque se eu fizer Os meus filhos ganharem Eles nunca vão Nunca vão saber Lutar por nada Então Desde cedo Ele fazia os filhos Lutarem por aquilo Que queriam Então não é uma benção Não chega a ser uma benção Alguns casos O não assim Dizer não para o filho Não Você vai correr atrás É uma benção Você vai correr atrás Isso aí você está fazendo Um bene Com certeza Você está abençoando O seu filho Porque A gente aprende Na psicologia Que O aprendizado Ele vem Pelo reforço Que é quando você Premia uma atitude Mas vem muito também Bem mais Pela frustração A frustração Por incrível que pareça Ensina muito mais É muito interessante Que a Bíblia diz Que o próprio filho de Deus Jesus Cristo Aprendeu A obediência Pelas coisas que sofreu Quer dizer Uma pedagogia de Deus Uma pedagogia divina E a gente tem que saber Aplicar isso Dentro de casa Apesar de não ser fácil Às vezes o pai diz não Porque ele tem que dizer não E às vezes O mundo obriga o pai a dizer não Inclusive Todo mundo está passando Muito por essa fase A fase de desemprego De faltar as coisas Dentro de casa Tinha um nível cultural E social Agora perdeu o emprego Eu tive uma fase Muito ruim na minha vida Sabe Pablo Uma fase muito ruim Na minha vida No começo Foi muito ruim mesmo Seis filhos pequenininhos Acordava eles Três horas da manhã Para orar Eu desempregado Passando a prova Aquela confusão toda Os vizinhos zombando de mim Tinha os vizinhos Que não eram da mesma religião Minha né Zombavam de mim Aí o nome da vizinha Era Dona Glorinha Aí eu ficava Glória, Glória, Glória Com as crianças agora Para de me chamar Aí um dia Eu falei com meus filhos assim Olha bem Eles queriam isso Eu falei assim Olha só A situação que eu estou passando Está me obrigando A dizer não para vocês Porque eu não quero Aqui não tem jeito Mas eu vou fazer o seguinte Vamos botar a prova Na nossa fé Você pede o que você quiser Agora que Deus vai dar Para vocês E eu vou orar Junto com vocês Aí eles Nós queremos comer peixe Aí eu falei Meu Deus Que situação O que eu inventei aqui Aí começamos a pedir peixe As crianças pedindo peixe As crianças pedindo peixe A vizinha do lado E o vizinho Falou assim Para um para o outro Olha só Vamos fazer o seguinte Vamos pegar Essas sardinhas Que está aqui A gente Já limpou a sardinha? Já Esse saco aqui Esse Naquela época Emburava a sardinha No jornal né Esse jornal aqui Está a cabeça Da sardinha Os rabos E vai por aí afora As tripas E aqui Está o corpo da sardinha Vamos jogar Esse pedaço De rabo lá Para eles Essas tripas Vamos ver o que vai acontecer Quando jogou A gente Glória a Deus Aleluia Aí a mulher falou assim Ih você jogou O saco errado Olha pastores Eu quero agradecer Muitíssimo A presença de vocês O papo foi uma benção Viu pastor Sérgio Pastor Jean Zilene Obrigado aí Pela presença Espero que você Nesse dia Tenha sido Muitíssimo Edificado Um beijo grande Para você Obrigado Brasil Obrigado você que nos assiste E até a próxima